E aí pessoal, bem-vindos a mais uma receita aí Homem na Cozinha Hoje eu vou preparar pra vocês aí uma receitinha show de bola Que é um banoff, tá? Que é uma receitinha banana, creme de leite e chantilly E a bolacha, né? E vou passar pra vocês aí passo a passo Porque é uma receitinha aí bem sofisticada aí Bem top Que você vai comprar na padaria, numa doceria aí O pessoal cobra uma fortuna Então você pode fazer uma receitinha aí com um precinho bem pequenininho, tá? Então pessoal, antes de começar essa receitinha aí, ó Me dê aquela força aí de chegar nos 100 mil, tá? Se inscreva no canal, me siga no Instagram Que eu sempre tô postando umas fotos lá do meu trabalho, tá? E sem mais conversa aí, bora lá fazer essa delícia Então pessoal, são pouquíssimos ingredientes, tá? Vou precisar aqui, Dom, ó Essa manteiga culinária aqui, ó Ela vai ser certinho, tá? Que cada aqui é 20 gramas, é uma colher de sopa Tá? De manteiga Mas vocês podem usar margarina, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Essa aqui é culinária, tá? Eu vou derreter ela pra ficar mais fácil pra trabalhar Ela equivale aqui, mais ou menos, é, mais ou menos não 100 gramas, né? Cada colher aqui são 20 gramas, são 5 colheres 100 gramas, tá? Ó, chantilly Pode ser a pequenininha aqui de 200 ml Tá? O suficiente Eu vou usar esse aqui, ó Esse doce de leite Eu não sei se eu falei creme de leite no início Mas é doce de leite, tá? É o cremoso Tá? Consistente 300 gramas de bolacha maisena Tá? Maisena e... Banana, tá? Vamos ver se eu vou usar duas ou três Mas a princípio, a receita é isso aí Tá? Vamos começar Então pessoal, também canela, tá? A gente vai usar um pouquinho de canela aí nessa receita Então pessoal, primeira coisa aqui A gente vai bater isso aqui no triturador Se você não tiver um trituradorzinho Vocês podem usar o liquidificador, tá? Liquidificador também você consegue bater tranquilo Tá bom? Então eu vou começar aqui a bater tudo aqui Até virar uma farofinha Então pessoal, já triturei aqui, tá? Toda a bolacha Agora eu vou jogar, derretir a manteiga aí no micro-ondas, tá? E só jogar aqui agora na... Na bolacha e vamos fazer uma farofinha Vamos fazer uma farofinha aqui com essa... Com essa bolacha e essa manteiga, tá? Ó Vamos chegar em ponto de... De farofinha bem molhada Não pode encarar a mão aqui mesmo Que é mais fácil de... De mexer, tá? Vamos chegar num ponto aí de... De calma Uma paçalquinha Mas bem... Bem molhada, né? Pra poder a gente modelar na forma aí depois Aí pessoal, misturei bem, ó Só pra vocês verem, ó O ponto certo é isso aqui, ó Que você espreme ele na mão, ó Ó Ele fica durinho, tá vendo? Sinal que quando você colocar na forma ali E ir pro forno ele vai ficar... Uma... Uma base bem sequinha, né? Bem gostosa aí, tá? Então vamos lá Ó Que a gente vai jogar aqui dentro agora Na forma Essa forma aqui deve ter 20... Tem 20 centímetros Então pessoal, joguei aqui na forma aqui Agora a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai trazer aqui pra ponta, ó Tá? Com o dedo aqui a gente vai... Vai ajeitando, ó Ó Vamos fazer uma... Uma base lateral Então pode ir trazendo pra cá, ó Tá? Vamos acertando aqui direitinho com o dedo, ó E fazendo uma basezinha bem firme, ó Pode ir trazendo Já passei toda a camada aqui em volta Já acertei o fundo aqui Com a colher, ó Boa alisadinha, tá? Agora eu vou levar pro forno aí Por uns 15 minutinhos Até que ela... Começa a dourar aqui Você já pode tirar, tá? Vamos lá Já assou Já deixei 10 minutinhos lá no forno, ó Chegou a ter dado uma douradinha Essa é a ideia, tá? Chegou a dar uma douradinha Você já pode tirar do forno Aí Deu uma esfriadinha Coloquei na geladeira Deixei esfriar Tá geladinho, tá? E... Mesma coisa aqui É o... O doce de leite Tem que tá gelado, tá? Que depois a gente Colocar o... O chantilly em cima Ela não... Não derreter, tá? Depois você pega... Pode pegar também o leite condensado E colocar na panela de pressão Cozinhar Pra fazer esse... Esse doce, tá? Então ele fica um pouquinho firme assim Porque ele tá bem gelado, tá? E ele tem que tá assim Pra você começar A fazer essa receita Ele não pode tá em temperatura ambiente Tem que tá gelado Eu vou espalhar aqui Depois eu volto pra mostrar pra vocês Aí pessoal Já espalhei bem aqui o doce de leite Tá? Agora eu vou voltar ele pra geladeira E vamos preparar o chantilly, tá? Vamos lá Então pessoal 200 gramas de chantilly Tá? Bem gelado Deixa lá no freezer Lá Quando você estiver fazendo a receita Deixa ele bem geladão, tá? Ó Aqui é só o chantilly Mais nada, tá bom? Vamos bater aqui Tempera... Em velocidade Bem baixinha Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aí O... O ponto certinho Ok? Então vamos lá Bati um pouquinho aqui, ó Olha aí O ponto é esse aqui, ó Ó Ó Ó lá Fica um... Você puxa, ó Fica um bico lá Tá vendo? Esse é o ponto certinho do chantilly Tá? Então é isso aí, ó Vou colocar aqui nesse... Nesse... Saquinho de confeiteira aqui, tá? Ó Tá? Agora a gente vai colocar aqui dentro aí E vamos reservar ele na geladeira Tá? A gente vai cortar a banana E colocar na... Em cima da... Do nosso abanoffa aqui, né? Já ficou na geladeira Já deu uma boa... Ó Vamos desenformar, tá? Vamos tirar aqui Direitinho Cuidado pra não quebrar a massa Devagarzinho Tranquilo Agora a gente vai espalhar a banana, tá? Bananas pode cortar em rodelinha Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ó Só ir jogando, ó Vamos espalhar ela aqui certinho Em cima Pra ficar bem bacana, né? Só vai dar uma acertadinha em cima do doce de leite Fica perfeito Uma receitinha bacana Deliciosa Vai receber alguém em casa? Não sabe o que fazer? Tá aí, ó Não tem quem não goste, né? De uma receitinha dessa Pra vocês terem uma ideia Um pedacinho aí Numa lojinha de doce Desse... Desse banoffa aqui Aproximadamente 15 reais Uma fatia É um doce que dá trabalho, claro Porém Acho que não é pra... Tão caro, né? Tem uma receitinha que não é tão cara De... Então você faz aí em casa Né? A família toda aí E comer à vontade, né? Você vai gastar o que aqui Numa receita dessa? Por baixo aí uns 20 reais Tá? 20 reais você faz uma receitinha dessa Aí pessoal Fechou direitinho, né? Tá vendo? Acabar, né? Se quiser colocar tem mais aqui Pode colocar, ó Tá? Pra fechar bonitinho Tá vendo aí pessoal? Agora o que vocês vão fazer? Pra quem gosta, né? Quem não quiser Isso é opcional Vou jogar uma... Né? Combina muito bem aí Banana Uma canela, tá? Vou jogar uma canelinha em cima aí, ó Isso é opcional Coloca quem quiser Tá? Não precisa colocar Tô colocando porque eu gosto E fica bem bacana E agora eu vou finalizar com o chantilinho Então agora a gente vai fazer isso aqui, ó Tá? Ó Se você não tiver esse saco de confeiteiro Você pode espalhar com a colher E depois você vai batendo a colher assim, ó E fazendo os bicos Tá? Aí pessoal, agora pra finalizar aí, ó Vamos raspar um chocolate, né? Em cima Vai ficar bem bonito esse prato, né? Essa receitinha fica top de linha É isso aí, ó Agora eu vou levar pra geladeira aí Deixar um pouquinho aí Pra dar uma firmada nesse chantilinho E aí a gente volta aí pra... Pra gente degustar essa... Essa belezinha Deixei um tempinho na geladeira ali Uns 15 minutinhos, tá? Já tá bem firminha Tá bem geladinha Tá do jeito que tem que ficar, tá? Então vamos tirar um pedacinho aqui E vou passar pra minha esposa experimentar Que ela come direto aí Que ela come direto aí nos... Nesses lugares aí que vende Esses doces mais refinados, né? E ela vai falar o que que ela acha Vamos lá Vamos cortar aqui direitinho Olha que maravilha Tá perfeito, hein? Maravilha Vamos puxar aqui Um belo pedaço Né? Que pra comer isso aqui Tem que comer um pedacinho legal Olha Aí pessoal Olha Que maravilha, né? Vamos cortar aqui direitinho Eu acho que eu não cortei Olha Isso aqui é judiação demais, né? Aí pessoal Que belezinha, hein? Que doce maravilhoso Vamos ver o que ela vai achar aí Vamos passar pra ela aí Experimenta aí Igualzinho a deles mesmo Tá uma delícia Tá bom? Maravilhoso Uhum Foi muito bom Agora você experimenta, né? Vamos ver como ficou O negócio é Saborear, né? Faz na casa de vocês aí Não vão se arrepender, viu? Pessoal Maravilhoso, hein? Pode fazer Vocês não vão se arrepender Porque é uma delícia Então pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Da receitinha aí Tá? Se inscreva no canal Me siga no Instagram E é isso aí galera Muito obrigado E até o próximo vídeo aí Valeu Obrigadão Tchau